Olá, somos emocionantes. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. A sala bombou, a sala ficou mesmo em chamas, porque os artistas gritavam, zangados, afinal existe a cultura, existe, afinal temos a cultura aqui conosco, então não estamos a perceber. Aí uma bermuda disse, olha, eu já nem estou a conseguir continuar por causa disto que aconteceu, o VUCOVUCO que aqui aconteceu há pouco. E quando terminou uma bermuda, então foi o momento do ministro poder falar. Todos aí saíram, levantaram todos, já estavam a ir embora. Agora, um deles inventava que falava o telefone, o outro levantou e disse, pá, vamos lá sair todos, porque o ministério estava a falar assim. Na hora em que o ministério da cultura estava a intervir, a classe artística levantou-se para sair da sala. É verdade, quando ele esteve aí já para então proferir as suas palavras, o ministério da cultura, todos, a maior parte dos artistas levantaram-se e já estavam a ir embora. Olha, outros fingiram estar a falar o telefone, pá, eu vou fingir estar a falar o telefone, sair e vão-me embora, porque eu não quero ouvir nada que ele está aí a dizer. Alguns já tive que se colocar mesmo, não faça isso, senta, a maior parte deles, a sério, eu acho que muita gente lá percebeu. A classe artística estava a abandonar o recinto, mal anunciaram que ia discursar o representante do ministério da cultura. Sim, é verdade. É em forma de quê? De protesto? É em forma de protesto. De indignação para o ministério? Sim, alegando que eles não têm feito nada por eles. Pelos artistas? É, eles não são presentes naquilo que é o mundo da música, dos artistas e assim, então eles sentem essa falta do carinho, da atenção, de consideração da parte deles. Então, quando ele começou mesmo a falar, eles se levantaram, a maior parte se levantou e foi mesmo. E acho que tem esse momento aí no vídeo, e deve ter também o momento que a Barbie tentava acalmar, não, senta aí, não faça isso, não sai, senta aí, não sai, vamos fazer isso, vamos lá ouvir. Foi mesmo uma coisa, foi mesmo uma coisa triste, é, que ia acontecer. Tá certo, vamos fazer assim, enquanto ia cair a matéria, vou pedir para ele, entra aí a Xemba, por favor, entra aí a Xemba, entra aí a Xemba.